Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na Santa Paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, a nossa aula vai ser este lindo leque que dá para fazer o tal mãe, tal filha, tá? E se você já gostou, já deixa um like, comenta, compartilha com seus amigos essa aula, que é para estar ajudando no crescimento do canal. Inscreva-se. Ao inscrever-se, já ativa o sininho das notificações, que é para você não estar perdendo nenhum lançamento aqui do canal, tá? Para vocês não perderem nenhuma aulinha minha aqui do canal. Ok, meus amores? Meus lindos, essa aula aqui, ela é bem delicada em relação ao outro tamanho que eu fiz, tá? Então, vocês vão poder usar em chinelos adultos e chinelos infantil, tá? E vocês vão poder usar no 29 e 30 e no 31 e 32. Essa arte, esse tamanho, ok? E é essa nossa aulinha hoje, ok, meus amores? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, tá? Para que vocês possam estar me seguindo e acompanhando o meu trabalho também nas redes sociais. E vou estar deixando o número do WhatsApp e o endereço da loja física de São Paulo e de Salvador, na Bahia, ok? Do Milton Cortes em Chinelos e Acessórios, que é para vocês estarem fazendo as suas compras de forma virtual ou direto na loja, ok, meus amores? Tudo vai ficar na descrição desse vídeo. Ok, meus lindos? E aqui, vamos lá assistir uma aula bem detalhada desse leque, tá? Ele é um tamanho menor. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá agora aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse modelo, nós vamos usar uma pérola 14, são duas, né? Para as duas artes. Pérolas de 10 mm, pérolas de 8 mm, pérolas de 6 mm em duas tonalidades, rosa e branca, tá? Pérolas de 0,4 mm em duas tonalidades, número 3, rosa e branca. As únicas pérolas que eu não vou usar em duas tonalidades, só é essa aqui, a número 10, tá? Craquelada, e essa 14. E a 8 também, a 8 só vou usar branca, ok? Alicate, tesouro do tecelão, isqueiro, fio de nylon 0,35 e o 0,30. Você pode trabalhar também com o 0,25, tá? A parte da rendinha, porque o furo da craquelada é muito fino, tá? A agulha aqui, nós vamos usar a 0,7, para fazer a primeira parte. A segunda, você pode trabalhar a 9E ou a 12, tá? E vamos lá ao nosso passo a passo. Mais uma coisinha, o chinelo que eu vou usar um 39,40. Pronto. Aqui eu tô com 3 craqueladas de 10 mm e uma de 0,8, tá? E vamos amarrar. E, gente, acompanhe o vídeo, vai ter bastante dicas, tá? Sobre essa arte. Mais uma. Masquei o dedo. Sabe como é vida de artesã? Sempre acontece alguma coisa. Pronto, vamos apertar. E uma outra coisa, gente. Essa arte aqui, como vocês viram na outra também, eu comecei com a pérola 12, tá? Então, se você quiser, você pode trabalhar com a 12 e com a 10. Aqui, nós vamos trabalhar com a 10 e com a 8 já, ó. A partir daqui. Então, vai sair uma arte menor, tá? Olha só. É essa aqui que a gente vai fazer. Então, olha aí, tá? Ela fica menor, tá? Aí, não, Cléo, quero maior. Quero com a 12. Aí, ao invés de você trabalhar com a 10, você trabalha com a 12, ok? Com a 12 e a 10. Depois que passa pra 8. Aqui, nós estamos com a 10 e com a 8 já, ok? Vou esconder aqui meu nozinho, ó. Na pérola 8, tá? Cortei o meu excesso e já passo aqui na pérola 10 craquelada da minha lateral. Agora, eu coloquei duas craqueladas 10 e uma 8. Branca, né? As 8, todas serão branca, tá? As 10 serão todas craqueladas e rosa. É bem fácil. Não tem erro. Uma coisa que a gente vai ressaltar aqui é que vocês mantenham sempre ajustado o trabalho de vocês. Terminou um ponto? Aí, já puxa um pouquinho aqui pra ficar ajustado, ok? E observem outra coisa. Quando o meu fio sai aqui por baixo, ó, sai aqui do lado da pérola de 8mm, aí, eu já coloco primeiro uma 8, depois as duas rosas, ó, desse jeito. Saiu por debaixo, pela parte de baixo, ó, você põe dessa forma. Agora, olha aqui o seguinte. Essas pérolas têm um furo tão apertadinho, por isso que... Trabalho com duas agulhas, tá? Ó, puxei aqui. Deixa eu dar uma ajustada. Ajustei certinho aqui, eu passo na 8. E agora, vai tá saindo por onde? Por cima. Saiu por cima, eu faço dessa forma mais pelos iniciantes. Saiu por cima, aí, então, eu vou colocar primeiro a craquelada e depois a 08, ó, desse jeito. Agora, é uma vez, ela sai por cima e outra, ela sai por baixo. Aí, então, agora, ela já vai sair por baixo. E como o passo é repetitivo, eu vou dar mais esse passo, tá? E eu vou voltar com vocês logo em seguida, ó. Vai sair por baixo. Tá vendo? Saiu por baixo, aí, o que que eu vou fazer? Vou iniciar pela 8. E depois, eu coloco as craqueladas, ó, desse jeito. Coloquei primeiro a 8. Ok, meus amores, não tem erro. Super fácil. Tá? Essa aqui é outra forma de fazer aquele trabalho. E é uma forma que não enruga, tá? Não canoa o trabalho, não emborca. Fica certinho, ó. Agora, quando eu tiver... Eu tô aqui, uma, duas, três, quatro, cinco. Quando eu tiver com 10 aqui, eu volto com vocês. Pronto. Terminei, meus lindos, ficou assim, tá? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz 10. Com esse tanto de pérola, fica um tamanho perfeito. Fica muito legal. Ó, eu entro aqui nessa. Puxa. E agora, a gente vai mudar de tamanho de pérolas. Agora, a minha próxima fileira de pérola vai ser rosa. Então, pra iniciar, eu já vou deixar no branco pra ficar pra próxima, tá? Aí, então, eu coloquei uma rosa, uma branca e uma rosa. Desse jeito, ó. Como a gente vai emparedar, a gente só vai usar três pérolas aqui no início. As próximas já serão somente duas. Observação, eu tô saindo aqui na rosa, então, eu vou colocar uma branca primeiro e depois uma rosa. Pra ficar intercalado sempre rosa e branca. Lembrando vocês, que vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, ó. Ah, o meu cliente pediu uma verde. Aí, você vai e faz a verde. Tá? Nas cores pedida. Agora, eu coloquei uma rosa e uma branca. Porque meu fio saiu aqui por baixo. Quando meu fio sai bem aqui, eu coloco a primeira branca. Quando sai aqui, eu coloco a primeira rosa, ok? E entro aqui, ó. Meu fio saiu aqui, eu coloquei a primeira rosa. Agora, olha só. Agora, ele vai sair na rosa, ó. Saiu na rosa. Aí, a primeira pérola que eu vou colocar na minha agulha é a pérola 6 de branca, tá? Que saiu aqui na rosa. Primeiro eu coloquei a branca, depois a rosa. E entro aqui no sentido contrário. E passo na rosa. E puxo, ficando assim. Ok, meus lindos? E eu vou continuar a carreira desse jeito, ó. Aqui eu faço, passo mais duas e já entro aqui na minha base para emparedar o meu trabalho, ó. Se saiu aqui na branca, eu vou pegar primeiro uma rosa e depois a branca. Opa! 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 Desse jeito. Aí, entro na rosa e já passo na minha base, que está com uma 08. Ok, meus amores? Ih, cheguei no meu meado, eu vou continuar a carreira toda desse jeito. E quando chegar aqui no finalzinho, já volto com vocês, ok, meus lindos? Pronto. Agora, nós vamos trabalhar, terminamos de trabalhar a pérola 6. Agora, nós vamos trabalhar a pérola 4, tá? E aqui, como é que a gente vai fazer? Vai pegar uma rosa, uma branca e uma rosa. Desse jeito. E vamos entrar aqui, ó, sentido contrário. Desse jeito. Passo de volta nas três. Puxo e já passo aqui nas seis de base pra mim emparedar. Ok? Ficou assim. E agora, nós vamos colocar uma rosa e uma branca. Opa! Opa! Você pode fazer colorida também, tá? Aqui é porque eu tô trabalhando duas cores. Ó, entrei aqui. Já passo na minha base, seis. Ó, e vai ficando assim. Entro nessa rosa, meu fio tá saindo aqui. Entro na rosa. E puxou. Desse jeito. Novamente, agora eu vou colocar uma branca e uma rosa. É o mesmo processo anterior. Só muda que as pérolas são menores, tá? Tá? Não deixa engatar o fio do teu trabalho, tá? Que é pra ele ficar bem alinhado e sempre mantém o teu trabalho ajustado, tá? Sair aqui na branca, em seis, eu já coloco uma rosa e uma branca. E assim, meus lindos e minhas lindinhas, eu vou continuar fazendo, ó, opa, aqui. E passo nessa rosinha pra poder continuar minha carreira, ok? Agora, eu vou pegar uma branca. E uma rosa, ó. Ó, cheguei no nosso meado, no meio do nosso trabalho. E já tem muitos passos aí pra vocês, tá? Aí eu vou dar uma aceleradinha pro vídeo não ficar tão cansativo. Ok? Mais uma, uma rosa e uma branca. Ok? Passo na minha base seis e já entro na minha rosa de 0,4 mm, tá? Pronto. Sempre ajustando o seu trabalho, tá? Ele vai ficar, além de perfeitinho, ele vai ficar bem arrumadinho, bem alinhadinho, tá? Pronto. Olha que gracinha que ficou, gente. Agora, nós vamos trabalhar quatro e três, tá? Pérolas de tamanhos diferentes, novamente. Aí, pra iniciar a carreira, eu venho pra essa branquinha aqui da ponta, tá? E agora, nós vamos trabalhar uma quatro, uma branquinha três e uma quatro, ó. Uma quatro, uma três e uma quatro. Início, tá? Vamos trabalhar na passagem já da pérola quatro pra três. Entro aqui sentido contrário, ó. Ficando assim. E a gente entra aqui na quatro da lateral. Puxa. Saiu aqui por cima, nessa pérola aqui, ó. Eu coloco primeiro a branquinha de 0,3 e depois a 4. E entro na minha base 4 para emparedar e já passo novamente na minha lateral, ó. E puxo. Não deixa engatar o teu trabalho. Opa, opa, opa. Desse jeito, ó. Ficando desse jeito. Agora, eu vou passar na branquinha aqui. Na quatro e na branquinha de base. Aqui, só estou trabalhando com as três aqui, ó. Saí agora aqui na branquinha de base. O que que eu vou fazer? Vou colocar primeiro uma quatro rosa e depois a três branquinha, ó. E entro novamente aqui na rosa, na lateral. Passo na branca pra emparedar e puxo meu trabalho, ó. Puxo meu fio e entro novamente na rosa. E agora, aqui, eu tô saindo na rosa. A primeira pérola que eu vou colocar é a três e depois a quatro, opa, a quatro rosa, tá? A branquinha três e a quatro rosa. Entro na quatro de base branca e passo na minha lateral rosa de 0,4 mm também. Pronto. Ó. E agora, saí aqui na branca. Agora, a primeira pra pegar vai ser a rosa e depois a branquinha. Ó. E entro aqui na rosa lateral e emparedo na branquinha de base. Ó. E passo aqui na lateral. E agora, a nossa carreira vai consistir dessa forma, tá? Eu vou terminar e já volto com vocês. Pronto. Ficou assim, ó. Que coisa linda. Agora, a gente não vai trabalhar mais quatro. Eu saí da quatro. Agora, a gente vai trabalhar somente com a três. E também chegamos na nossa última carreira, tá? Então, aqui, nós vamos trabalhar uma rosa, uma branca e uma rosa. Desse jeito. Tudo três, tá? Meu fio tá saindo bem aqui, vocês estão vendo. E eu entro aqui, ó, sentido contrário. Ó. Entro na minha três lateral e já vou emparedar na minha três branquinha de base. Ó. Puxo. E agora, eu vou pegar uma três rosa e uma três branca. Por quê? Porque eu saí pela parte de baixo, por isso, primeiro a rosa, tá? Entro na minha três lateral, passo na minha três de base e puxo. Opa, opa, opa. E agora, já entro na minha lateral rosinha aqui, ó. Puxo. Ficando assim. Agora, primeiro, a gente põe a rosa, porque saiu por cima aqui, pela rosa, e depois a branquinha. E vamos entrar emparedando na branca de base de 0,3 mm, ó. E vamos passar na minha lateral aqui, ó. Opa, gente, aconteceu o inverso aqui. Só um minutinho. Pronto. É primeiro a branquinha, depois a rosa, tá? Quando sai por cima. Eu falei o certo, só que acabei colocando de forma errada, tá? Aí, então, volta, corrige e põe novamente, ó. Agora, ficou certinho. Não pode ficar duas, assim, da mesma cor. Tem sempre que fazer... Tem sempre que estar intercalado em cores diferentes, tá? Ó, passa aqui. E agora, que saiu aqui embaixo, novamente, vou pegar uma rosa e uma branquinha. Porque a branquinha sempre vai ficar aqui na pontinha, tá? Ó. Passo na branquinha de base. E vou para a rosinha lateral, ó. Ok, meus amores? E o passo é sempre assim, repetitivo, tá? Novamente, uma branquinha. E uma rosinha. Eu faço essa trama toda com 2,5 m de fio, ok? Não, não... Não tenha nem medo de colocar 2,5 m. Você faz ela completa e ainda sobra, tá? Melhor sobrar do que faltar. Ok? Agora, eu vou continuar dessa forma até terminar, tá? E já volto com vocês. Não tem erro. Pronto, terminamos. Chegamos aqui na última. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai passar em todas... Acho que estão na ponta branquinha, ó. Vamos passar em todas para finalizar essa parte. Antes de colocar a nossa pérola miolo aqui, tá? Ó. Pronto. Passamos em todas. Olha só como foi que ficou. Que gracinha, ó. Agora, a gente já vai pôr o nosso miolo aqui, tá? Que é uma pérola 14. Ó. Vamos entrar na pérola que está bem paralela aqui do outro lado, tá? Desse jeito. Volto na 14. Opa, 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 gente. E passo na 3 novamente aqui, ó. Sempre quando a gente grava, acontece uns contratempos. Quando a gente está fazendo, normal, gente, acredita. Não acontece nada de contratempos. É difícil. Ó. Tá vendo? Ficou desse jeito. O que a gente vai fazer agora? Eu vou passar mais uma vez aqui, ó. Por quê? Porque eu quero que ele fique bem assim, ajustado mesmo, tá? Aí, pra ele ficar, pra ela ficar firminha, eu faço dessa forma. Faço pela terceira vez. E olha o que que acontece na nossa trama, gente. Olha que coisa linda. Tá? Agora, a gente vai colocar aqui, só um minuto. Nove pérolas, tá? Quatro, mais quatro, oito. E mais uma, nove pérolas de 0,3 mm. Vamos colocar... Aqui, vamos passar... Assim... E vamos colocar mais nove. Mais nove, tá? E agora, eu vou pôr... Novamente. Passo na pérola 14. Puxo. Ok. E vou passar aqui... Nas primeiras que eu coloquei, tá? Que são essas aqui. Vou passar mais nove. Deixa eu dar uma ajustada agora aqui, ó. Faço bem assim, pra ajustar, ó. Desse jeito. Viu que ficou uma lacuna aqui em aberto, né? Entre as rosinhas. Aí, eu vou e coloco uma pérola de 0,3. Ok? Vou passar em todas. Cheguei aqui... Aqui, onde ficou uma outra lacuna. O que eu vou fazer? Vou dar uma ajustada. Ó. Levei a minha unha assim, ó. E ficou somente a abertura aqui. Falta uma pérola pra colocar aí, tá? Aí, eu coloco aqui. E vou passar em todas as nove novamente. Ó. Completamos. Aí, eu vou repassar. Desse jeito. Novamente. E aqui, ó. Eu vou entrar bem aqui. Ok? E vou deixar ela fixa aí, firminha, tá? Eu vou passar em mais duas e vou fixar novamente. Passei em duas e vou fixar novamente, ó. Fazendo dessa forma. Ok? Puxo. E... Já entro aqui pra frente. Ok? Ficando assim. E aqui, eu vou dar uma arrematada. Olha, gente. Que lindinha, ó. Tá? Agora, eu tô saindo bem aqui na pérola seis aqui, ó. Que antecede a oito. Coloquei sete pérolas de zero três aqui na minha agulha já. E vamos entrar aqui, ó. E vamos entrar aqui, ó. Na próxima zero seis paralela com a primeira, ok? Puxo. Ficando assim. Eu vou entrar na branca e na rosa aqui. Essas que eu tô trabalhando todas são seis, em exceto a branquinha, que é oito, ok? E agora, eu venho com seis. Daqui pra frente, eu vou trabalhar toda a vida com seis, tá? Meu fio tá saindo aqui. Eu tenho sete aqui. Eu vou entrar na sétima aqui, ó. E já entro na minha seis de base, ó. E vou passar pra frente dessa forma. Quando eu passei aqui na seis, eu já passei na três aqui em cima também, ok? Desse jeito. Novamente, seis, tá? Meu fio tá saindo bem aqui nessa. E nós vamos passar por cima da branca e vamos entrar na próxima seis. E vamos passar na seis branca e vamos passar na seis rosa. Ok? E assim, eu vou fazer toda essa carreira de zero oito branca aqui, tá? Pra ficar dessa forma. E já, já volto com vocês. Agora, gente, eu troquei de fio, tá? Tô com fio mais fino pra trabalhar nessas craqueladas aqui, tá? E aqui, a gente está tanto com fio mais fino quanto com a agulha. Vocês podem estar trabalhando com a doze ou com a nove E. Ó. Coloquei aqui quatro. Gente, inocente. Quatro, mais quatro, oito, mais um nove, tá? Nove pérolas de zero três. Meu fio tá saindo aqui onde vocês estão vendo. Eu vou entrar aqui, ó. Fiz isso. Entro na oito aqui, ó. De base. Puxo e já entro aqui na minha craquelada novamente. Desse jeito. Agora, eu coloquei somente oito, tá? Oito pérolas de zero três. E a gente vai voltar aqui, entrar nessa perolinha de zero três. Passar na de zero... Aliás, na dez craquelada, ó. Puxa. Vamos passar na oito. Você pode fazer pelo verso também, tá? Fica até mais fácil. Vamos virar. E vamos passar aqui, ó. Na dez de base. Craquelada. E vamos passar em uma perolinha de zero três aqui, já, na base. Que eu já terminei de colocar, aliás. Desse jeito. Aí, você pode trabalhar pelo verso. Tá? Vamos trabalhar pelo verso agora. Agora, eu coloquei novamente, ó. Oito. Como eu falei. Comecei com nove. Vamos continuar trabalhando todo o tempo com oito, tá? Oito pérolas de zero três. E pelo verso, se torna médio de trabalhar, tá? Ó. Entramos aqui na nossa pérola dez. Puxa. Vamos passar na nossa pérola oito. E vamos entrar na dez craquelada novamente, tá? Da forma como eu fiz essas duas aqui, vocês podem continuar. Vou dar mais um passito. E já volto. Novamente, o oito, tá? Passo aqui no meu fio. Ó. Então, entro aqui. Entro aqui na minha de zero três. Ó. Na dez. Puxo. Ok? Aí, já passo na oito. Na dez. E na três. Desse jeito. E puxo. E agora, como eu estava falando pra vocês, eu vou dar uma aceleradinha e já volto com vocês com essa parte pronta. Ok, meus lindos? Olha só. Lembrando vocês que eu vou fazer a rendinha aqui na borda. Mas vocês podem deixar só dessa forma, tá? Ok? Se vocês não gostarem desse jeito aqui, ó. Com esse acabamento aqui da rendinha, vocês podem usar dessa forma aqui. Ok? Pronto. Tô chegando aqui no final, tá? Vamos subir novamente aqui, ó. Na pérola dez. Craquelada. E agora, vamos passar aqui em três pérolas de zero três. Uma observação. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Nós só vamos trabalhar uma, duas, três, quatro, cinco pérolas, tá? As que estão nessa parte bem de cima da borda. E aqui, você vai trabalhar, você vai passar o fio sempre, ó. Uma, duas, três. Vai começar aqui. Quando passar pra cá, vai passar nessas três aqui. Uma, duas, três. Vai começar nessa e terminar nessa sempre. Começa nessa aqui, termina nessa e continua. Passa nessas duas aqui e já passa pra cá. Ok? Pronto. Passei nas três, como vocês viram. Inicio com três a minha carreirinha. Entro aqui, sentido contrário, na minha pérola onde tá saindo meu fio. E já vou para a próxima, que está na base. Puxo. E já vou usar somente duas daqui pra frente. Nas cinco pérolas da base que nós vamos trabalhar, ó. Coloquei as duas, passo na lateral e entro em duas. Inclusive, na que está saindo meu fio. Puxo. Ó. Segurar assim. Põe mais duas. Ó. E passo na minha lateral e passo em duas da base. Puxo. Novamente. Duas. Ajustada. Agora, falta a última, tá? Pego aqui duas. E olha, sempre você vai contar a partir dessa. Uma, duas, três. Então, essa aqui é a última que eu vou trabalhar. Entro aqui na minha lateral. Passo nessa minha última e já, ó. Passo nas duas últimas aqui. Porque nessa aqui eu não vou nem passar nela. Vou entrar aqui, ó. Em duas. Ó. Passando o todo em quatro. Ok? E ajusto ficando assim, ó. Ok? A gente tá trabalhando pelo verso, né? Novamente, eu coloco três pra iniciar, ó. No outro lado. Entro aqui, ó. Volto aí. Entrei nessa e já passo para a próxima. Ficando assim. Segura o meu fio pra ficar um trabalho bem ajustado. Bem firme. Ó. Entro na lateral. Passo na ativação aí do meu fio. E vou para a próxima. Opa, 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 opa. Desse jeito. Ok? Puxo. Vou continuar essa carreirinha. Quando chegar aqui na passagem de uma pra outra, eu volto aqui com vocês. Cheguei aqui na minha última, ó. Passei nessa aqui. Deixei as duas daqui pra trás. E aí, desço até essa. Descendo aqui nessa, já passo pra próxima carreirinha. Passando em duas pra poder iniciar novamente a próxima carreirinha aqui. Ok? E agora, eu vou fazer em todas e volto já com vocês. Pronto, meninas e meninos lindos. Ficou assim, tá? Espero muito que vocês gostem, tá? Se você gostou, você já deixa um like. E já compartilha essa aula com seus amigos para nos ajudar, tá? Inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, já ativa o sininho das notificações. Que é pra você não estar perdendo nenhuma videoaula do canal, tá? Nem nada que for lançado. Vocês viram como foi que eu arrumei? Gente, eu achei que ficou muito lindo desse jeito. Então, aqui eu vou dar um pedaço da aplicação. Somente da aplicação, tá? Aqui vocês trabalham da forma que vocês acharem melhor. Tá? Da forma que vocês quiserem e gostarem, ok? Nós vamos aqui fazer a aplicação. Vamos trabalhar no ponto invisível. E, gente, eu agradeço a todos vocês que estão desde o início até agora comigo aqui, tá? Muito obrigado. Muito obrigado aos novos e os antigos inscritos, gente. Muito obrigado de coração, tá? Aqui eu venho e entro nessa pérola aqui, ó. E agora, eu meço aqui, vocês estão vendo, né? Medir aqui, o que que eu vou fazer? Vou entrar dessa forma daqui pra cá, de forma invisível novamente. Já pra fazer o próximo ponto, pra aplicar a próxima pérola. Ó. Ó. Já aplicamos ela. E agora, meu fio tá aqui do outro lado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar aqui nessa, ó. Entrei aqui desse meu trabalho, tá? Olha como ficou direitinho aqui na pontinha. Desci o meu trabalho, já marquei onde é que eu vou ter que entrar. E eu vou entrar bem aqui, ó. De forma invisível, do lado para o outro, ó. Desse de... Puxo. E já vou aplicar essa aqui, ó. De 0,8 mm. Tá? Tô nessa aqui. Entrei aqui. Passo na de 0,6 aqui, ó. Passei na de 0,6. Vou descer aqui a trama. E já marco o lugarzinho onde é que eu vou ter que passar novamente, de forma invisível. Bem aqui, ó. Ok? Já venho aqui com meu alicate. E já atravesso novamente de forma invisível. Ok? Fica um trabalhinho bem bonitinho, bem arrumadinho. Ó. E passo na de 0,6 da base. E agora, vou entrar na 0,4. Aqui. Desço. Já marco também aonde é que eu vou ter que passar. Bem pertinho. Que as pérolas diminuíram. Ok? Passei. Na de 0,3, eu não vou entrar, porque eu não quero carregar. Carregar elas e nem correr o risco de quebrar, tá? Depois da haste pronta. Vou já mostrar como é que eu vou fazer aqui na de 0,3, tá? Ó. Na de 0,3, eu vou entrar ainda aqui na de 0,4. Entrei na de 0,4. Vou descer aqui na minha base. E venho bem do ladinho aqui, ó. Como elas são pequenas, são bem perto. Uma da outra. A aplicação fica bem próxima. Puxo. Aqui. Ó. E daqui, eu já posso passar aqui na minha pérola 14. Na minha... No meu miolo. Passei na 14. Ó. Já desço bem aqui, ó. Passando mais ou menos meio centímetro. Já entro novamente, ó. Dessa forma. Tá? Olha. Pronto, tá? Vou dar só mais um passinho aqui pós, tá? Ó. Já passei aqui, ó. Agora, eu vou subir bem aqui, ó. Na direção da minha primeira 0,4. Ó. Vou entrar aqui nela. E desço novamente... A minha correia fazendo um ponto invisível. Aí, meus amores, do jeito que eu fiz... Do jeito que eu fiz esse lado aqui, eu vou fazer esse, ok? E já volto com vocês. Aí, essa parte aqui, tá? Vocês decidem. Fica a critério de vocês, ok? Pronto, meninas. Ficou assim o nosso final de trabalho. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês, que é muito importante, tá? É como foi que eu fiz essa parte aqui, essa correia interna. Eu não apliquei nem essa e nem essa aqui, né? Essas duas aqui na correia. Porque na hora de entrar o pé no chinelo, eu notei que forçou. Tá? Aí, pra não correr o risco, que Deus o livre, de rasgar ou acontecer qualquer coisa, eu deixei ela solta, tá? Aí, o que foi que eu fiz aqui embaixo, pra me iniciar a minha trama, eu coloquei em pérolas de 0,6, ó. Ficou bem aqui, ficou tranquilo. Nem parece, ok? Aí, em seguida, a partir do primeiro trevinho, eu coloquei 0,8. Pérolas de 0,8. Se vocês quiserem fazer assim, tá? Senão, vocês fiquem à vontade pra fazer da forma como vocês quiserem. E, olha, novidade, eu coloquei na infantil. Mesmo tamanho eu coloquei aqui na infantil. Ficou essa gracinha que vocês estão vendo. E agora, com uma diferencinha. Na infantil, eu apliquei essa. E essa aqui, ó, as duas eu apliquei, tá? Do início aqui do leque da aplicação. Coloquei essas duas e fiz do mesmo jeito da adulta, tá? O primeiro trevinho foi de 6 e o resto de 0,8 mm. E aqui, eu coloquei esse tantinho aqui, tá? Dois trevinhos. E é isso, meus amores. Se você gostou, já deixa o seu like, tá? Se você ainda não deixou, comenta. Compartilhe essa aula com seus amigos pra estar ajudando aqui no crescimento do canal, tá? E eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo, se vocês compartilharem essa aula pra ajudar aqui no crescimento do canal, ok? Desde já agradeço, tá? De coração. Então, meus amores, é isso, tá? Aqui vocês têm um passo a passo bem elaborado, tá? Bem trabalhado, onde a arte não fica mole. E também não fica enrugado, tá? E nem canoando, ok? E, meus amores, a aula tá muito longa. Fiquem com Deus. Muito obrigada por ficar até aqui comigo, tá? Deus abençoe. Muito sucesso pra vocês, porque eu, ó, fui!